E a parada está esquentando e esquentando muito, isso porque a Nintendo agora está processando lojas, revendedores que vendem MixSuite também oferecem serviço de desbloqueio, isso lá nos Estados Unidos, bora dar uma conferida nisso, lembrando, está tendo promoção até o dia 3 lá no AliExpress, entre o nosso grupo de promoções, pode ser uma das últimas aí, antes das novas taxas e vamos para um recadinho que é bem conveniente a esse tema. Pensado da falta de possibilidades com seu Nintendo Switch, liberte agora mesmo seu console com desbloqueio na LR Games, profissionais especializados que vão tratar o seu xodó do jeito que ele merece, e tudo isso com os menores preços do mercado, agora com loja em São Paulo e também em Salvador, LR Games a loja referência no desbloqueio de Switch com o melhor custo-benefício. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall, acesse os links da descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E bom gente, eu tenho aqui em mãos o processo que a Nintendo moveu esses dias, se não me engano dia 28, em duas pessoas diferentes. Primeiro é aqui no Ryan Michael Daly, acho que é assim a pronúncia, que é o Moded Hardware. Isso aqui é uma loja, uma loja que oferece serviço de desbloqueio e também era um dos revendedores do MIG Switch. E tem aqui também o processo no nome de James C. Williams, também conhecido como Archbox, que a gente vai dar uma olhada. O primeiro aqui gente, como eu falei, é da loja Moded Hardware. Para você que acompanha a cena aí do MIG Switch, eu trouxe tudo aqui no canal para vocês. Essa foi uma das primeiras lojas a revender o dispositivo, o cartucho. E depois de um tempo, ela passou até por diversos problemas, como pessoas não recebendo os pedidos, dentre outras coisas. Mas fora isso, eles já ofereciam um serviço de instalação de mod chip e também umas coisinhas mais que eu vou entrar aqui com vocês. E a Nintendo, gente, entrou como eu falei, contra o processo. Vocês podem ver, aqui a gente já tem alguns argumentos. Por exemplo, quebra do contrato e violação do EULA. A gente tem também medidas que burlam a segurança dos consoles da Nintendo. Tendo o mesmo argumento utilizado para derrubar o Yuzu e também várias infrações relacionadas a direito autoral. Aqui tem a Nintendo se apresentando e tudo mais. Deixa eu diminuir isso aqui. E ela claramente, gente, coloca aqui no processo que a loja está usando aí, né? Instalação de mod chip, dentre outras coisas, para infringir direitos autorais e tudo mais. Tá? Métodos aí. Essa palavra aqui, cadê que a palavra subiu aqui? Eu não vi. São métodos circunventes, né? Eles usam as palavras aí de circunventes aqui, ó. Circunvention software, né? Você burlar o software da Nintendo e todos os seus processos de segurança para instalar o mod chip. Ou até mesmo com dispositivos como o MixSuite, tá? Acho que o grande calcanhar daqui, gente, desta loja aqui da Moded Hardware, né? É que justamente a Nintendo alega que a loja, ao fazer o serviço, né? Ali de instalar o mod chip e tudo mais, eles também oferecem para os clientes um portfólio de jogos aí prontos para jogar. Jogos piratas, inclusive, títulos muito populares da Nintendo como Super Mario, The Legend of Zelda e também Metroid, né? Ou seja, essa loja, se eu não me engano, está lá nos Estados Unidos, né? O domínio é de lá, o revendedor é de lá. Ela oferecia, junto no pacote, jogos piratas, o que, claro, vai infringir toda a parte de direito autoral e dar argumento da munição para a Nintendo para derrubar este revendedor. Lembrando, gente, que no próprio site do MixSuite, né, a gente tem uma variedade gigantesca de revendedores disponíveis não só nos Estados Unidos, mas em diversos países, né? Mas o grande ponto aqui, gente, é justamente, ó, deixa eu descer aqui no processo, ela ir em uma loja que oferece o serviço aqui, ó. Ela está falando que o mod chip custa aí 25 dólares, como ilustrado na foto abaixo, e é o nosso tradicional PicoFly, que vocês já conhecem, que serve, né, para desbloquear o console através ali da modificação por hardware, né? Tem aqui também, eles vendendo, ó, um Nintendo Switch Lite, já desbloqueado, né, pelo preço ali, se eu não me engano, está 399 dólares, ó. A Nintendo ilustrando isso, que eles já deixam aí o console já pronto para venda, já desbloqueado. Lembrando que, segundo a Nintendo, você desbloquear o seu console é algo ilegal, né? E aqui também elas falam a respeito dos dispositivos MIG, que eu já trouxe aqui no canal, né, mais de uma vez, que eles, né, são ilegais, basicamente, e aqui está a loja revendendo o MIG Switch. Tem aqui o MIG Dumper por 119,99, é a pré-compra, né, do MIG Dumper, no caso aqui é o combo, né, o MIG Dumper mais o cartucho, e aqui só o cartucho por 63 dólares, gente. Isso aqui é inédito, tá? Inédito, inédito, até o momento a gente só está vendo isso acontecer nos Estados Unidos, né, que é onde a Nintendo tem força, Estados Unidos, Europa, a gente não viu, eu pelo menos não vi nenhuma movimentação lá na Europa por hora, né, mas assim, gente, isso é bem preocupante, está bem preocupante, porque a Nintendo, gente, ela abraçou e ela pode derrubar o que ela quiser, né? Tudo isso começou lá no processo do Yuzu, que a gente cobriu aqui no canal também, e esse mesmo argumento está sendo utilizado, está em todo o processo, e ela simplesmente está ganhando, ou porque o juiz, né, vai decidir a favor dela, ou porque as pessoas não querem bater de frente com a Nintendo, e acabam fazendo acordos, né, o que é o mais sensato, né, tomar um fumo desse aqui, não é legal. E eu estou aqui, gente, com outro processo, né, para o James Williams, que tem o codinome Archbox, fui dar uma lida para ver do que se tratava, e eu fiquei mais pasmo ainda, vocês sabem no que a Nintendo está indo atrás, derrubando, gente, naquelas lojas, tá, aquelas lojas não autorizadas, de Nintendo Switch, onde você consegue baixar os seus joguinhos de forma muito conveniente, né, para você que não sabe, a gente tem um serviço no Nintendo Switch desbloqueado, que você consegue ali colocar lojas criadas, né, por terceiros, onde eles oferecem, é uma quantidade gigantesca aí de jogos piratas, né, a gente tem várias, tá, inclusive tem muitas delas que são pagas, né, você paga ali um valor simbólico, e tem a biblioteca toda do Nintendo Switch disponível para você baixar a hora que você quiser, em alta velocidade, tá, ao longo do tempo, essas lojas, elas surgiram, né, de uma maneira muito simples, né, era amplamente difundido, com o tempo parece que algumas foram caindo, por isso que foi surgindo as soluções pagas, né, que aí você, teoricamente, teria ali uma infraestrutura melhor, a loja seria mais escondida e tudo mais, mas no caso, a Nintendo estava atrás da loja que tem aí alguns codinomes como Jack in the Shop, Turtle in the Shop e também Libera Shop, que são conhecidas como Parate Shops, né, e aqui a gente tem uma série aí de prints, tá, da Nintendo, é, falando, né, a respeito, a comunidade com mais de 190 mil membros, né, isso provavelmente tem servidor no Discord, tem também servidores no Reddit, né, comunidades no Reddit, como pode ver, a comunidade Switch Pirates, inclusive, que até eu faço parte lá, né, então é provável que ela vai bem ir pro saco, né, e a gente tem aqui um monte de provas da Nintendo, né, de que eles ganhavam, né, também dinheiro com isso, e distribuíam de forma, é, não, de forma ilegal, vamos dizer assim, jogos e também soluções para desbloqueio, como também as ferramentas, né, chamadas aí de Sigpatches, que são responsáveis por gerar, se eu não me engano, códigos e tudo mais, ali, que é uma ferramenta que possibilita, né, que você execute ali os jogos, principalmente os novos, no Nintendo Switch desbloqueado, né, gente, ou seja, ela tá tentando realmente, tá, ir na fonte, tá, e na fonte da onde tá tudo isso, obviamente, ela vai derrubar um, tá, mas, é, vocês sabem como é que a internet funciona, né, vocês podem ver, ó, tá aqui, justamente, ó, as Sigpatches que eu falei pra vocês, também chaves relacionadas a desbloqueio, dentro de outras coisas, tá, bom, gente, é isso, a Nintendo, realmente, ela engatou, engatou bonito, novamente, falo pra vocês, é, a eminência de um novo console, tá, creio eu, que está gerando toda esta movimentação, justamente, pra assustar pessoas que tentam, né, burlar a segurança do Nintendo Switch, e, obviamente, do próximo console, que, creio eu, será muito parecido, né, também pessoas que tentam, né, emular, igual aconteceu com o Yuzu. E agora, vamos pra outro tópico, né, interessante, eu falei pra vocês ontem, né, que a Nintendo tinha derrubado o site, é, do Migswitch, que ela tinha tomado posse, o site voltou, agora o domínio é esse aqui, ó, migswitchru.com, que tem também um domínio, é, pro navegador Tor, né, dentro da Deep Web, você consegue ter acesso a este mesmo site, e aqui, ó, tem uma mensagem, tá, dizendo a respeito disso, gente, que eles estão chocados com o que aconteceu, por diversas razões, tá, um dos motivos aqui, é por conta, aí, das jurisdições dos países, né, que, aparentemente, a Nintendo conseguiu derrubar o site deles, é, mesmo estando, aí, em outra jurisdição, que a Nintendo, aparentemente, não poderia meter o B dele, ó, aqui a gente tem o endereço Tor, e tem esse endereço que eu falei pra vocês também, mas os caras ficaram realmente impressionados, tá, com a capacidade da Nintendo, é, de você, de derrubar o site dessa maneira, algo que, supostamente, eles acharam que seria impossível, né, é, a nível de curiosidade, gente, eu tava conversando ali com o pessoal do Unlock Switch, tá, hoje, era a data que eles tinham me dado, no passado, queriam enviar as amostras, né, do novo, aí, Unlock Switch, PBS, né, eles talvez se mostraram um pouco preocupados, eles estão na China, é, e eles me falaram, tá, eles me afirmaram, inclusive, que o pessoal do Mix Switch, que eles não são russos, tá, eles me informaram que eles são chineses também, tá, isso é informação do Unlock Switch, eles falam que são russos, mas talvez isso seja só migué, igual, eu falei pra vocês no passado, que isso poderia ou não ser mentira, tá, segundo o pessoal do Unlock Switch, eles são, é, chineses, assim como o próprio time do Unlock Switch, que eles sabem, inclusive, aonde é a operação e tudo mais, tá, mas tá aí, gente, o site voltou ao ar, é isso, né, as caças, a caça, a pirataria da Nintendo nunca termina, e por hora, é, parece que ela tá tendo aí bons resultados, vai acabar com a pirataria? Não, mas, ela derrubando esse tanto de coisa com essa efetividade, com certeza, é algo inédito. Vou mantendo vocês informados, muito obrigado, e fui!